Mike, olha só! Nossa, tem tantos doces aqui! Vai, coloca tudo no saco e vamos embora! Não consigo nenhum dia sem donuts! O quê? Dentro? Aqui tem ladrões? Não é possível! Nenhum doce vai ser roubado aqui! Ei, Mike, eu peguei primeira! Desce! Aqui, fica em pé! Peguei vocês! Um, dois, três! Agora, eu vou prender vocês e vou colocar na cadeia! Ei, pra onde vocês vão? Vou pegar vocês! Mari, vamos se esconder! Esconde! Essa janela é muito pequena! Precisa ter... Uhul! Aqui! Eu vou me esconder nessa casa de bonecas! Ai, que legal! Eu adoro fazer castelos de areia! Mari, que isso? Se esconde! Oh, sim! Eu posso me esconder aqui! Hum, bom! Eu vou ficar aqui e ninguém vai me procurar! Oh, genial! Hum... Uau! Isso pode ser com castelos! Perfeito! Agora vamos... Se esconder! E... Prontinho! Ufa! Não é fácil correr depois dos donuts! Hum... Mas eu vi que os ladrões foram pra cá! Então, eles estão aqui! Talvez a cá! Onde eles podem se esconder! Vamos sentar e vamos pensar! Oh! Bicicleta! Perfeito! Saiam daqui! Aham! Olhem pra mim! Mais uma vez! Tô repetindo! Tô repetindo! Nossa! Tão engraçado! De patinete! Castelo! Aham! Eu tenho um cheiro de policial, então... Opa! Aham! Aqui! Ih, peguei você! Uhum! Vamos! Ah, não! Nariz, não! Você roubou doces! E você? Contra a polícia, então... Você vai ter prisão pra sempre! Fica aqui! Quem está aqui olhando pra mim? Aham! Aham! Peguei você! Não quer assim? Ok! Eu vou tirar você! Nossa! Isso é assim! Mari, vamos correr! Eu disse! Vocês são presos! Eu vou pegar vocês de novo! Mari, estamos na biblioteca! Mari, estamos na biblioteca! Aqui tem tantos livros! E dentro do livro tem imagens! Que tédio! Oh, eu tenho uma ideia! Eu posso se esconder aqui! Ninguém vai me ver! Oh, exatamente! A gente pode se esconder! Tudo bem! Eu vou achar lugares melhores! Nossa! Pra onde eu posso ir? Ah, tô caindo! Uau! Tapete amarelo! Nossa! Ideal pra mim! Então eu preciso me embrulhar! Ih, a policial não vai me achar! Saia daqui! Aham! Não? Então vou te procurar! Quem está aqui? Ah, isso foi fácil demais! Então... Uh, olá! E aí? Chegou o tempo para fazer investigação! Venha cá! Senta e responda! Sua parceira e amarelo está aqui! Onde ela está? Fale agora! Eu não estou entendendo! Primeira vez que estou vendo! Aham! Então, ok! Eu vou procurar! Talvez... Ela está nesse... Lareira! Aham! Vazio! Me sujei! Então, então... Aham! Peguei! E aqui... Segundo ladrão! Eu disse... Que vocês não vão se esconder! Vocês são presos! Mike, você sabe o que fazer! Puxa! Que cabeça tonta! Vamos correr, Mari! Conseguimos! Uau! Roupa feminina! Legal! Mike, olha só! Que vestidos lindos! Próxima vez, vamos roubar ele! Mari, precisamos pensar onde vamos se esconder! Tenho uma ideia! Eu acho que vou conseguir ficar como um manequim! Ai, não consigo! Quero experimentar! Ai, que lindo esses vestidos! E aqui, acho que essa bolsinha vai ser melhor! Nossa, como é legal! Ih, que barulho é esse? Ops, eu esqueci da polícia! Vamos! Aham! Aqui, capa de chuva! E aí? Eu sei que vocês estão aqui! Hum, eu vou pegar vocês! Aham! Não tem ninguém, talvez, aqui? Estranho! Ok, ok! Vamos procurar! Nossa, que chapéu! Deixa eu experimentar! Oh, poderia ser... Preparar no teatro! Vamos! Aham! Peguei! Agora, vamos ver... Ah! Ah! Px! Queria me enganar! Claro que não! Agora, ok! Que que é isso? Fique aqui! Aham! E agora, vocês vão ficar aqui? O que que vocês estão fazendo? Calma! Nossa, que droga! Uau, Mike! Chegamos no museu! Nossa, vamos ver o que que tem aqui? Uau! Que lindo esses quadros! Olha só! Eu... Pareço com essa menina! Acho que você é louco! E aonde vamos se esconder? Oh! Achei! Último! Hum... Mari, pensa, pensa! Ai, acho que esse arcofague é ótimo! Eu vou me esconder aqui... E vou ficar... Dessa vez, vocês não vão embora! Tome cuidado! Aham, manequim! Tudo bem! Acho que essa dama aparece comigo! Hum... Hum... Uau! Hum... Hum... Mais um cavaleiro! Ok! Desafio! Feito! E... Consegui fazer! Tá vendo? De novo nosso encontro! Vai em frente! E aqui, no milímetro, você vai sair! Bom... Eu acho que o segundo ladrão está cá! Um momento! Vamos tirar a tampa! Ah! Múmia! Não, não me toque! Não me toque! Ah! Ah! Gostaria de... Deitar! Mike, vamos! Mas antes de tudo, me ajuda! Aham! Obrigada! De nada! Vamos correr! Enquanto o policial não vai pegar a gente! Ai, minha cabeça! Aham! De novo! Ok! Vou pegar vocês! Marie, vamos! Espera, Mike! Aqui tem isso! Ok! Vamos entrar aqui dentro! Nossa! Que cheiro horrível! Mas é melhor entrar aqui! Marie, fecha a porta! Prontinho! Ufa! Acho que não vou me sufocar! E assim? Feitos! Nossos! Ah! Férias! Ei! Pare! Aqui! Meninos, vocês estão livres! Polícia aqui! Tudo bem! Aha! Peguei vocês! Você acha que não vou entrar aqui? Vou entrar aqui na lixeira! Não é assim! Droga! Por favor! Não deixa a gente na prisão! Sim, por favor! Nunca mais vamos fazer isso! Oi, meninos! Tô com pena de vocês! Ai, tudo bem! Vou perdoar vocês! Divertimos muito! Ei! Ei! Pra onde? De novo me enganaram! Até aqui! Tchau! Tchau.